Bem, meus amigos, ultimamente só se fala em reeleição. Quem será o próximo prefeito de Tracena? Quem irá se candidatar? Então, todos os politizados, todas as rodinhas, hoje só se fala isto. Eu recebi aqui uma relação, não vou citar com a entidade, mas uma entidade política séria, que fez um levantamento para levar, eu não vou citar aqui o órgão, mas que já foi para o órgão superior de possíveis candidatos aqui, a prefeito aqui do município de Tracena. Vamos lá. A pessoa cita qual a situação, se é um candidato bom, ruim, médio, e daí por diante, eu não vou citar. Então, vamos lá. Primeiro candidato, Juliano Brito Bertolini, atual prefeito aqui da cidade de Tracena. Ele é do Podemos, antigo PTN. A profissão dele é professor, e a situação aqui eu não vou dizer, de acordo com a entidade, né? Aí vem, em seguida, possível candidato, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é professor universitário, e se eu não me lembro, é vice-diretor da Unesp. Eu já comentei aqui sobre ele. É ex-diretor executivo da Unesp. E diz também aqui qual é a... Eu vou colocar para vocês o link, onde há alguns... Alguma pessoa pode tirar alguma coisa sobre eles. Kelsey Muniz, PMN. PMN é partido de movimento nacional, né, Kelsey? Um negócio assim. Mas tudo bem. Diz aqui que ele é corretor de seguros. E diz também a posição dele, que eu não vou citar. Milton Polon. Milton Polon, ele é do Cidadania, ex-BPS. Também há um link, eu vou colocar para vocês aí. E o Milton, ele é aposentado do Banespa, se eu me lembro bem. Eu não estivemos conversando ainda essa semana. Se eu me lembro bem. Aliás, o Milton me falou uma coisa interessante. Ele disse que não vive do salário da Câmara, que aliás não é salário, é subsídio, né? Ou então, Milton, você poderia até aproveitar e fazer uma redução de salário? Entra agora, entra agora. Você pode até ganhar voto, né? Porque aí, quem sabe, já entra no ano que vem, reduz aí para um salário mínimo e meio. Dois salários, no máximo. Você disse que não vive disso. Então, mais um motivo, né? Muito bem. E embaixo, a pessoa diz aqui, deixa eu ler mais, vamos ler mais. Eu falei do Milton Polon do Cidadania. Então, vamos para o outro candidato. Cláudio Evis Silva, que é o juninho do esporte. Ele é do Partido Verde. Professor de Educação Física. Aqui já diz a posição dele que... Bom, melhor não falar nada. José Antônio Pedretti, que é o ex-prefeito aqui de Dracena, né? Em seguida, vem... Ele é do PSDB, tá, pessoal? E a professora é farmacêutica. Em seguida, vem Rodrigo... É... Rodrigo Rossetti Parra. Piada. Bom, não quero dar palpite, tá? Ele é do PSB, Partido Social... Não é melhor como é. PSB. De Batista. Cala a boca, Batista! É. Mas, então, ele é... A profissão dele é advogado. Eu confesso que eu não sabia que ele era advogado. Deve ter... Opa! Deve ser bem fraquinho, né? Porque... Apesar que é advogado e não pode fazer propaganda, até então a gente não sabe se você, de fato, está advogando. Oswaldo Garcia. Oswaldo Garcia, ele é empresário. Ele é muito conhecido porque ele é dono do posto Montreal. Um dos postos que eu suponho que mais vende, né? Mais requisitado. Não tenho certeza. Célio Regiane. O Célio Regiane é professor e contador, assim como eu. Então... Mas eu não sou professor, não. E já foi prefeito, né? Ele... O Célio Regiane, ele não diz aqui, eu não me lembro também. E faz aqui uma observação. O PSDB também se colocou à disposição de Clóvis da Silva de Amorim, que é o Amorim Sangue Novo, o nome jornalístico. Este cidadão que vos fala. Eu quero agradecer o PSDB, que se colocou a minha... A meu nome à disposição para uma candidatura. Evidentemente que se eu me candidatar, então irá para a convenção. Não penso em me candidatar, mas se for para manter esses aqui, às vezes é bom a gente se candidatar, porque eu não vejo. Agora eu vou dizer o que é que eu penso de cada nome. Muito bem. Eu não devia, mas a atual administração, Juliano Brito Bertolini, todo mundo sabe que ele é fraco. Não é fraco. Aliás, o Juliano, ele deu uma declaração, eu já comentei aqui que eu fui lá, coisa de 15 dias atrás, menos do que isso, e ele ficou em cima do muro, não disse se vai se candidatar, mas tudo indicou que ele ia se candidatar. Mas 12, 3 dias depois, ele deu uma entrevista para o jornal. Apesar que eu não fui lá para fazer entrevista, eu fui fazer uma visita com a Otesia. Então não estou me queixando, e nem quero, nem faço questão que vocês venham me dar entrevista. Agora, quem quiser está aberto aqui, está aberto, independente de partido. Está aberto, mas não vou implorar, como eu vejo pessoas implorando aí para vocês irem da entrevista, não. Porque eu estarei fazendo favor para vocês, colocando seu nome, né? Então se você quiser vir, qualquer candidato, a vereador, a prefeito, pode vir da entrevista, pode ser de outra cidade, tá? Será bem recebido. Basta me telefonar antes, usar o WhatsApp, lá, ô Amorim, você dá para a gente fazer uma entrevista? E tudo bem, tá? Mas não estou implorando. E aviso, se for pré-candidato, tudo bem, vai ser apresentado, tudo bem. Mas se for candidato, eu vou fazer cobranças, aí o bicho vai pegar. Porque eu vou exigir algumas coisas da pessoa, o que ela vai fazer, o que é que ela fez. No caso aqui do Juliano, por exemplo, do Célio, do Pedretti, que já foi, o que é que você fez bom para a cidade? E vamos discutir se foi bom mesmo, né? Quer dizer, estou dando a chance da pessoa, né? Dizer, eu deixei vários buracos, eu não deixei, né? E daí, por diante. Mas então, eu não vejo, voltando então ao sobre o Juliano, o interessante é que nessa entrevista, foi no sábado, se eu me lembro bem, ele disse que depende do deputado estadual Reinaldo Alguz. Ah, eu não entendi, Juliano. Depende do Reinaldo Alguz? Se você nem do partido dele é, você é do Podemos, antigo PTN. Ele é do Partido Verde, o que tem uma coisa a ver com outra? Está subordinado a ele? É isso? Me responda se você, se todos aqui tem o direito de resposta, tá? Então me responda, manda para mim. Ô, Amorim, eu não estou subordinado porra nenhuma. Eu não sou subordinado a ninguém. E justifique então, porque você falou aquilo, tá bom? Mas então, na minha visão, fraco. Vamos lá. Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, ele disse há pouco tempo, eu vou até colocar aí uma coisa, um meme. Ele deu uma declaração, há três, quatro meses atrás, dizendo, tudo indicava que ele não vai se candidatar. Aliás, aqui não diz que a pessoa vai se candidatar, nem eu estou dizendo. São possíveis candidatos. É, mas ele não tem, assim, na minha visão, não tem experiência. Porque ele é agrônomo, né? Formado em agronomia, se eu me lembro bem. É professor universitário. Nós já vimos o fracasso de professor, né? Então não vejo, assim, muita... Mas, tudo bem. Se for, deve ir para a convenção, né? E o partido que ele estiver que vai dizer. No caso, ele está no PSDB, que se filiou há pouco tempo. Se filiou a semana passada, se eu me lembro bem, né? Então, aliás, essa filiação, eu estive conversando com o Mário Botironi, que é presidente do PSDB, e o Mário falou, não, o fato de se filiar não quer dizer que vai se candidatar. Ou seja, está todo mundo enrolando, né? Eu não entendo o que é esse rolo. Fala, não, não, eu sou para candidato. Aí, seu nome já começa a aparecer. E isso eu já disse para um dos que eu citei aqui. Kelsey Muniz. Kelsey Muniz, eu admiro o Kelsey Muniz. Na minha visão, ele e o Milton Polon, que são os dois melhores, ou melhor, que têm melhor conhecimento como vereador. Não são bons vereadores, mas têm melhor conhecimento. Isso eu disse para o Milton Polon, sem reserva nenhuma. E o Kelsey também é uma das pessoas que eu vejo que é mais experiente. Kelsey Muniz, ele é do PMN, um partido sem expressão alguma. Consequentemente, não tem cacife. Mas ele tem cacife. E eu acho que pode ser um forte concorrente a qualquer outro candidato. Milton Polon. Milton Polon, como eu disse, tem experiência. Ele disse para mim há pouco tempo, eu sestei uma matéria aí, onde ele disse que tem o sonho de ser prefeito. Então, consequentemente, quem sabe, ele saia com o candidato, né? Na minha visão, também não há muita chance, não, porque ele está deixando muito a desejar como vereador. Infelizmente, a grande maioria. Qual devia, Silva, também não tem expressão nenhuma, né? Ele só fala bonito, né? Enquanto aquele do PSDB, como é o nome dele? O Rodrigo Castilho, não fala. Pedretti. Pedretti está em cima do muro. Até sábado passado eu conversei com ele, mas eu senti já de que ele poderá sair candidato. Ele não disse. Ele esteve em cima do muro sempre, mas ele deu a ser umas indiretas no sábado, que eu senti que ele poderá sair candidato. É um nome a ser estudado. Mas eu creio que ele terá muitas pedras pelo caminho. Muito bem. Rodrigo Rossetti Parra. Olha, do Parra eu prefiro nem falar. Ele é inexpressivo, totalmente inexpressivo. Como vereador e como presidente da Câmara que foi. Totalmente inexpressivo. A única coisa que eu ouvi, boa, viu, Parra, que você fez, foi esse negócio das motos. Estacionamento. É parada para motos. Mas que você seguiu de outra cidade. Mas tudo bem. Nós temos isso. É pegar as ideias boas. E aí foi uma das ideias boas que você teve. Para quem não sabe, é uma faixa que as motos param na frente dos veículos antes da passagem de pedestre. Muito bem. Vamos lá para o Sr. Oswaldo Garcia. Sr. Oswaldo Garcia, eu vou para o Sérgio primeiro. O Sérgio, ele não tive contato com ele. Aliás, não tenho contato com ele. Mas pessoas ligadas a ele já me falaram que ele não está predisposto a sair candidato. Ele é, atualmente, ele está no PSDB também. Cláudio Zamorim. Eu não vou dizer que eu estou em cima do muro. Eu já fiz em diversas matérias dizendo que mamãe não quero ser prefeito. Porém, se eu sentir que nós precisamos de alguém que de fato tenha fibra, eu posso me candidatar. Por enquanto, estou em cima de muro, quem quiser achar assim. E o senhor... Cadê aqui? O senhor, por fim, Oswaldo Garcia. Oswaldo Garcia me mandou... Hoje é? Hoje é quinta-feira. Estou gravando na quarta. E ele me mandou, na segunda-feira, se eu me lembro bem, um texto que diz o seguinte. Boa matéria, Sr. Amorim. Quer dizer, dizia que seria uma boa matéria para eu colocar, né? Já estou me preparando. Provavelmente estarei concorrendo à prefeitura de Idracena. Mas olha o que ele diz. Já estou me preparando. Então, ele vai se correndo. Se está se preparando, é porque vai concorrer, Oswaldo. Pô, agora... Provavelmente... Ou seja, está em cima do muro também. Mas eu acho que deve haver uma definição desses aqui. Porque a partir daí... Se eu, por exemplo, hoje me definir e ser candidato, eu já começo a bater. Não bater neles. Mas aí vai... Sabe aqueles bom dia... Bom, eu dou bom dia para todo mundo. Quem está no meu Face, quem está aqui nas minhas redes sociais, eu cumprimento todo mundo. Aliás, já tem alguns aí que estão fazendo a mesma coisa. Aí já começa uma visitinha ali, já começa a aparecer no boteco, né? Já começa... Aliás, tem um aqui que adora fazer isso e faz muito bem. Tem que mostrar a cara, né? Principalmente para feriferia. É um conselho que eu sempre dou para o possível candidato. E ele diz no final, com o seu apoio, é claro. Olha, eu confesso que eu vou apoiar aquele que eu achar melhor. Mesmo que eu tenha que sair do PSDB. Se eu achar que o PSDB, aquele prefeito possível... Ou o candidato a prefeito, ele não é bom. E eu preferiria apoiar, digamos aqui, um... Deixa eu ver aqui. Um só as ordens, digamos. Aí ele vai ter que ser bom. Eu sinto que ele é bom. Eu vou apoiar ele. Aí eu terei que ir para o partido dele. Então, para resumir... Já são 14 minutos que eu estou gravando. Para resumir, quem quiser me enviar algumas coisas... Eu mandei para alguns presidentes de partido avisando. O único que me enviou alguma coisa até agora foi o PT, Partido dos Trabalhadores. Deixa eu ver o que é que ele diz aqui. Foi o Ulisses Panes, que é o presidente, né? Aí vocês vão dizer... Está vendo? Aí do PT eles falam... Não, eu falo porque me manda. Aí você... Que é do... Digamos, PPS. Não me mandou nada. Eu te pedi. Você não me mandou. Então, você quer que eu fale alguma coisa do PPS? Então, está aqui. O Ulisses mandou... Bom dia, Murinho. Desculpe não lhe dar informação precisa. Mas posso te adiantar que... Da chapa de vereadores, nove estão filiados. E nove estão se filiando. Ou seja, ele não diz aqui que nove vão se candidatar. Mas é o que eu entendi, né? Seria dezoito possíveis candidatos, então. Prefeito. O PT, pela primeira vez, terá sua cabeça de chapa. Ou seja, ele deve colocar alguém como cabeça de chapa o partido, né? Então, está aí. Eu quero acreditar que... Sinceridade. Eu não vejo nenhum candidato bom nessa relação. Eu vejo um razoável. Porque o povo está querendo o quê? Renovação. Então, vários aqui estão descartados. Pode até surpreender algum deles. Pode surpreender. Porém, eu não vejo... Principalmente aqueles que já foram políticos. Eu não vejo. É uma lástima que eu tenha que falar isso. Porque eu gostaria de dizer... Fulano é candidato. Aliás, tem um aí que eu já falei. Você precisa se definir. Se vai sair candidato ou não vai. Então, nesse negócio de que, provavelmente, você vai descer, meu compadre. Porque política se faz 24 horas por dia. 16 minutos e 40 segundos. Será que eu vou terminar no número 17? Que é o PSL? Ex-partido do... Do... Jair Bolsonaro? Que... Um desses está afiliado? Está afiliado porque, na época, o... O Jair Bolsonaro andou namorando esse partido a que ele está afiliado. Eu vou terminar nesse horário. 17 horas e 10 minutos. E são por acaso. Ah, eu estou gravando agora. São 17 e 32. É interessante. Muito bem. Está aí. Vamos ver. Meu apoio, eu vou dar para aquele que eu achar melhor. Por enquanto, eu já acho aqui um dos melhores. Contudo... Eu deixo de ser jornalista para ser apoiador. Mas ninguém trabalha de graça. Ou em troca de cargos, eu não trabalho. Está dado o recado. Amor em sangue novo. Sem medo da verdade. Continua. E até a próxima.